Não falem dessa mulher perto de mim Não falem pra não lembrar minha dor Já fui moço, já gozei a mocidade Se me lembro dela, me dá saudade Por ela, vivo aos trancos e barrancos Respeitem ao menos meus cabelos brancos Ninguém viveu na vida o que eu vivi Ninguém sofreu na vida o que eu sofri As lágrimas sentidas, os meus Sorrisos francos, refletem-se hoje em dia Nos meus cabelos brancos Não falem dessa mulher perto de mim E agora, em homenagem ao meu filho Não falem dessa mulher perto de mim Ninguém viveu na vida o que eu vivi Ninguém sofreu na vida o que eu sofri Ninguém viveu na vida o que eu sofri Não falem dessa mulher perto de mim E agora, em homenagem ao meu filho Não falem dessa mulher perto de mim